A gente morreu! A gente não morreu. Que isso? Agora é outro! É o menino maluquinho! É o Canezoio! O que ele falou? DORS! Mas com um orçamento baixo! Estamos aqui hoje em DORS ON BUDGET! Junto com a Alice! Oi Larinha! Tudo bem com vocês? E junto com o Netona! E o criador desse jogo colocou na descrição que está competindo com o DORS BUDGET! Qual será o melhor, o pior jogo? Comenta aí embaixo, porque esse aqui está bem zoado! Sim, comenta aí! Já deixei seu super like! E se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí! Que ajuda muito! É isso aí! Vamos lá ver qual que é o melhor, o pior! Olha a qualidade do elevador! Olha que elevador bonito! As portas dele! O que é isso? O elevador caiu! Cara, é tão barato que o elevador cai! Deve ter sido muito caro todos os elevadores! Entramos! Nossa, que shopping legal! Eu vou querer um isqueiro! Como é que compro isqueiro? Eu vou querer nada! Porque eu não tenho! Enganação! Não dá para comprar! Ah, eu tenho zero botões! E olha a qualidade do menu, né? Olha a escrita! Bonito! Gente! Nossa, foi escrito a mão! Que isso? Feito a mão! Onde é que a gente conseguiu? A gente caiu! Não! Eu estou curioso para ver os monstros! Eu também! Deve ser feito no party! Muito bonito! Olha a vida lá no canto! Parece uma minhoca! Uma minhoca! Daquele lá das minhocas, lembra? Uhul! Estamos vivos! Olha o hotel! Olha o sino! Olha a qualidade, hein? Olha o sino! Que isso? Só faltou eu tocar no sino e tocar aquele som assim, olha! Olha a qualidade! Ó, mas a chuva está legal! Deixa eu ver! Hã? A chuva está boa! Ele deve usar o green screen que eu uso! Ó! Olha uma lareira! Ó, vamos abrir a primeira porta! Vamos lá! Que isso aqui? Onde é que é? Peguei! Peguei a chave! Tu pegou! Que mulher! Uou! Que isso, cara? Que isso, cara? A gente já chega chutando, né? Chuta, chuta! Que isso? Olha! Eu ganhei o isqueiro! Olha isso! Ó! Morram de inveja do meu isqueiro! Dava pra ver que era um isqueiro ali em cima da mesa! Aquele bloco ali sem ser renderizado! Ó! Ó! Que lindo esse esquadro! Ei! Calma aí! Calma aí que a angelzinha quer sair! Miau, 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 miau! Miau, miau, miau! Miau, 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 miau! Miau, 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 miau! Voltamos! Vamos lá! Bora! Diz lá no canto em qual quarto você está Já que não tem placa! Uh! Que isso! Não tem placa nenhum aqui! Me espera! Tô aqui atrás! Sete quartos! Ai, tem armários! A gente não testou! Como é que funciona? Deixa eu ver. Ah, não é a glória. Guarda a roupa aqui, ó. Vai, vai, Tícia. Esse aqui, a Mel filma pra ver como é que fica a qualidade. Vem, entra aí. Nossa! Abriu até a porta. Ah, não, não abriu não. Atravessei. Que isso? Tá chutando a porta aí, Detona. Sai da frente. Será que a luz realmente pisca quando vem o Rush? Sai. Não sei. Sai, pai. Ai, piscou. Esse aqui é meu. Esse é meu. Eu tô no armário. Ah, tá. Eu tô no armário. Cadê ele? Olha, dá pra se esconder bem legal. Ah, que isso? Que isso, cara? Que isso? Passou, passou. Sai. Uh, saímos. Nossa, que isso? Eu tô curioso pra ver o figure e aquele, o Seeker que persegue a gente. Ah, é? Deve ser muito legal. Então? Baixo orçamento. Vamos ver o Seeker e o figure de baixo orçamento. Ai, pra quem não sabe, baixo orçamento é quando é muito barato, gente. Não tem dinheiro. É, tipo, filme de alto orçamento é aquele filme, uau, incrível. Uau. Olha, achei. Meu, meu, meu. Ah, Nesqueiro? Ah, esse aqui é meu. Por isso que eu não consegui pegar. Ah, eu peguei vitamina. Oh, parece uma bateria. Uau. Uma vitamina. É, o meu não tá acendendo. Não, ele não acende mesmo. Ah, acendeu. Olha isso. Acendeu, acendeu. Que legal, meu, acendeu. O do pai é falsificado. Olha. O do pai é falsificado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá igual dominando. De novo. Cara, não tinha dinheiro para os efeitos especiais. Defeitos especiais. Olha, meu, meu, meu. Oi. Olha, tem uma folha escrita em algumas coisas em inglês. Ah, não. Não temos tempo para ler, não. Vamos embora, gente. Isso não é um hotel. Isso não é um hotel. Isso não é um hotel. Eles estão vendendo por dinheiro. Isso é tudo um scam. Ih, eu acho que agora é o SIC. Ai, não. Estamos no 40. Vem, gente. Boa sorte a todos. Família unida já vai ser a vencida. Uhul. Boa sorte a todos. Vou até de costas, ó. Vai igual o Michael Jackson. Que isso? Ei. Ei, não é aquele do meme o soldado caveira lá? Sei lá. Ah, eu estou do lado. Eu fui para ele. Espera aí. Segue a luz, segue a luz. Segue a luz. Nossa, isso aqui está muito mais difícil para onde eu estou indo. Eu não sei para onde é que eu estou indo. Ah, não, cara. Eu não faço ideia. Eu acho que eu fui para o lado errado. Eu acho que eu estou atrás de ti, Alice. Se a Alice acha, gente, tudo está errado. Porque eu estou atrás. Eu estou atrás dela. Eu estou atrás de ti. Eu estou atrás. Ai, eu estou atrás. Ai, eu também. Eu cometi o mesmo erro. Ah. Ah, eu estou atrás. Rápido. Rápido, rápido. Chuta o troço. Olha, Alice. Chutou. Oi. Uhul. Uma bad. Conseguimos. Nossa. O que é isso? Ganhou o prêmio em parar de correr. Que legal. Esse Seeker está muito bom, gente. Está muito mais difícil que o original. A gente tem que subir coisa e entrar em coisa. Nossa. Nós se perdemos no meio do caminho. É, né, Tice? É. Ai, o link do jogo está aí na descrição, caso vocês queiram jogar. É. Compartilhe aí com seus amigos. O que é isso? O negócio caiu em cima de mim. Apesar de ter baixo orçamento, eu estou gostando, hein? Também. Está melhor que o Dors, but bad lá. É, está competindo, hein, gente. Comenta aí qual que é o melhor. Qual que é o pior melhor. O pior melhor. O pior melhor. Ah! Ah, não. É o Hout. É o Hout ruim. Ai, como é que passa desse? Vai vir glitch? É o Hout de baixo orçamento. Será que vai vir glitch? Como é que faz? Também não sai. Não sai agora, João. Não dá para ver nada. Não sai também. Olha, volta para o outro lado. Pisco. Deve ser um... Ele estava do outro lado quando você falou isso. Sério? Sim, eu quase morri. Olha o meu, está passando a tremedeira. Deve ser o mesmo esquema, não deve? Ai, gente, eu olhei para os dois lados e ele não está em nenhum ar e agora ele está. Nossa, eu não entendi porque eu virei de lado e morri igual. Eu também morri, cara. Muito confuso esse Hout. Só falta a Alice. Alice, sobreviva. Ah, comida. A Alice correu de um lado para o outro. A Alice também morreu. Eu só fui pegar comida. Será que dá para reviver? Delegância. Não. Olha isso. É aquele... Nossa, eu quase morri. Ele já saiu? Não, olha para baixo. Olha para baixo e vai, Mel. Vai, vai, vai. Vai conseguir. Nossa. O que é isso? Olha, eu ganhei uma badge. Eu também. Será que ele fez todas as entidades nesse doors aqui? Nossa, seria muito legal. Será que tem o Jack? Orçamento baixo. O Jack é o Jack é o Jack. Ele está vindo. Sério? Ninguém viu. O que é isso, cara? Não morreu. Vamos lá. 49. O que é isso aqui? O que é isso? Olha, tem um lugar perfeito para a gente passar. Olha, eu estou preso. Eu sou bem igual do Chico. Vem, Detona. Meu Deus. Essa vai ser a 50. Vamos abrir. 50. Aqui vem. Nossa. O que é isso? Olha só essa escada. Que chique. Onde é o Figury? A porta também é chique. Vai, vai, vai. Oh, é mega chique essa porta. O que é isso? Me travou. Me travou. Me travou. Ah, não. Lá vem ele. Ah, não. Tem até cutscene. Nossa, olha isso. Oh, oh. Ele caiu. Coitado, ele vai se arrastando. Cadinho. Ele voltou para o gato. O que é isso? Ele nos escuta? Não dá para baixar. Não sei. Não dá para baixar. Ele está vindo. Vai para o canto. Eu estou aqui, olha. Ele foi para cá, o lado. Ele foi para cá. Ele está ali, meu. Ah, não. Corre. Corre, meu. Ah, ele está atrás de mim. Ah, ele está atrás de mim. Ah, ele está atrás de mim. Ah, ele me pegou. Ah, ele me pegou. Ah, ele me pegou. Eu entrei no armário. Eu entrei no armário. Ele me deu um soco na cara. Olha isso. Ele está aqui perto. Tá. Tá, eu não vou sair do armário. Não, cara. Ah, mas qual é o critério para ele nos achar? A gente tem que parar de andar. Não, pode sair. Tu ficou perto demais dele. Tem que ficar longe. Pode sair? Pode. Mel, olha aqui o papel. Pega os livros. Ah, o papel. Ordem alfabética. Acho que ele está indo para... A dica é... Ele está aí. Ah, cadê? A dica é ordem alfabética? Ordem alfabética é a dica. Ah, então pega os livros. Pega os livros. Ele está lá. Ele foi atrás da Alice? Foi. Eu vou ver para cá os livros. Aqui, achei um. Oh, demora muito. O que é isso? Peguei um. O que eu peguei? Está ali no canto. Ah, F igual 7. Ah, achei um. Ele está aqui, Alice? Ele está indo para aí. Ah, igual 5. Eu estou aí, Alice. Cadê a Alice? Cadê? Não sei. A gente tem que ir lá para trás. Ver se tem mais. Ux, pulou. Ele pulou atrás da Alice? O que é isso? Ele está correndo lá. Eu achei o último. Vai, pega, Alice. Eu vou botar o código. Vai, vai. Pera, como é que é o código? E agora? Ah, 5, 3, 4, 5. Deve ser... O primeiro botão deve ser 1, né? 3, 8, 5. 7. Pera, 8 de novo. Daí 5. 7. 7 aqui. 2. 2. 1. 1. 8. 8. E verde. Verde. Conseguimos. Não. Aperta o E. Segura, segura. Ele está vivo. Não. Ah, não. Alice entrou na frente e bugou o meu E. Voltamos aqui na porta 50. O que é isso? Com esse incrível monstro. Ah, é porque ele não enxerga. Ele tropeça ali e cai. Ah, é verdade. Foi todinho. Faz sentido. Vamos lá, então. Ah, não. Não vai ficar aí para morrer de novo. Não, eu vou vir para cá. Ah, tem um negócio aqui escondido. Você para, eu vou para cá. Ele está indo por aí. Ah, nada aqui. Ah, ele está vindo para cá. Pera, eu estou para o teu lado, então ele está vindo para a gente? Não, ele voltou lá para o meio. Ele foi para lá. Olha esse, corre. Peguei um. Ordem alfabética. Cadê ele? Escorro. Está vindo. Entrar no guarda-roupa, não. Eu vejo lá em cima. Eu entrei no guarda-roupa. Ô, gente. Ai. Susto, ele está ali. Ai, ele está vindo para cá. Sai, sai, sai. Corre, Mel. Sai, sai, sai. Está aqui. Cuidado. Ele está aqui. Ah, ele caiu. Pronto. Ó, eu digito e alguém abre. Que tal? A Mel digita e eu fico de vigia aqui. Cinco. Um. Dois. 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 Quatro. Quatro. Nove. Nove. Dois. Cinco. 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 Tá. Verde. Ele está lá embaixo. Já, não fica na frente do detrás. Abre, abre, Mel. Abre. Ah. Rápido. Não apareceu ainda. Rápido. Agora apareceu. Vai, Mel. Ele está vindo. Ai, abre. 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 Deu até somzinho. Por favor, abre. Vai para o canto, Mel. Vai para o canto. Ah, está abrindo. Vai. Conseguimos. Nossa, conseguimos passar. Ó, já valeu seu like aí. Detona o like aí para ajudar o canal. Sim, isso aí. Ai, minha pressão. Nossa. E comenta aí embaixo até qual porta vocês chegaram aqui no Dors. Isso. Nossa, eu acho que esse estava muito mais difícil que o outro do Dors. Então. Porque o outro você vai abaixado, né? Esse aí não tem nem como se abaixar. Até qual porta vocês chegam no Dors de baixo orçamento? O Dors de baixo orçamento está difícil, hein? É. O que é isso ali? Olha o armário. Está vindo. Ah, está vindo. Corre. Aqui, aqui. Vai para o fundo. O que é isso? É um labirinto. Vai para o fundo dos fundos. Ai, ele não vem, ele não vem. Relaxa. Achei. Volta, volta, gente. Boa. Para. Eu estou assustando todo mundo. Aqui, Alice. Isso é assustador. Alice. Estou voltando. Onde é que tu passou? Volta aqui. Vamos, vamos. Temos que continuar. Ó, quase 60. Uhul. 58. É, eu não sei se a gente vai chegar na 100, gente. É, eu acho que não, hein? 59 e 60. Está vindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um bonequinho seguindo a gente. Ai, que bonitinho. Será que eu pis? Ops. Ai. Ai, 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 ai. Passei? O que é isso, cara? Passei sem olhar? Passou. Nível hardcore isso aqui. Ó, está vindo um monte. 64. Um armário. Ó, dá praia aqui em cima. Meu Deus. O Mel, o Mel, vem aqui embaixo. Olha, olha. Olha esse lá em cima. Uau. O que que foi? Pode sair, eu não consigo sair. Aí. Ó, eu acho que vai vir alguma coisa. Gente. Eu não estou sozinha, né? Não. Não, não está vindo. Não está vindo. Bora. Vamos lá, gente. Está muito perto. O que é isso? Nossa. Esse corredor está de corredor. O corredor. Está mudando, né? As portas. Ah. Está vindo. Se esconde. Se esconde aqui. A cá. A cá. Bem no fundo. Bem no fundo. É o ambush. Ah, deixa eu ver. Nossa, não. Gente. Tem um vermelho. Tem um vermelho. É, o ambush é verde com vermelho. O que é isso? Dereck? Ele vai ficar passando quantas vezes? Vamos esperar, né? Eu vou lá, eu vou lá. Vamos, Tice. Vamos. Ó, vai lá para fazer o teste. Olha. Ele veio? Está livre, galerinha. Não veio. Está até dançando. Livre sou. 70. Chegamos na 70. Gente, dois seguidas. Uipi. O que é isso? Esse barulho não dá medo. Esse barulho é estridoso. Parece aqueles pôr tão enferrujados. Ai, que susto. Ah, não. É outra corrida. Que é isso? Corre. Corre, tem um monte de olho atrás da gente. Ai, meu Deus. Ué, parece que eu não alcanço a porta. Ai, sai o urdinho. Vai. Mais uma corrida. Bora. Vamos lá. Ah, não. Família unida jamais será vencida. Uhul. Oh, tenho vitaminas. Estamos quase na 100. Nossa, não foi correr. Ah, não sabe o que eu falei. A gente morreu. A gente não morreu. Que isso? Agora é outro. É o menino maluquinho. É o panezóio. O que ele falou? É o cabeça de panela. Oh, meu, 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 eu sei o que ele disse. Eu vou correr, tchau. Ele disse assim, olha. Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito e já deixe seu super like. Um pouquinho. Uau. Uhul. É assim. O que é isso? Aqui, olha. Não dá nem tempo de pensar. Tá no canto. Passou no canto. Tá no canto. Não dá nem tempo de pensar. Não dá nem tempo de pensar. Ah, não dá. Eu tô preso. Onde é que eu passo? Ah, aqui é de um túnel. Eu fiquei preso, cara. A gente caiu da ponte. Gente do céu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Uhul. Tchau, galerinha.